Olá, meus amores, tudo bom? Eu me chamo Eliana, aqui no canal Flora Deus no Controle. Gente, eu vim mostrar pra vocês aqui. Será que é capaz? Eu nunca cuidei de rosa do deserto. O pessoal fala que é tão difícil, tanta da coisa. Será que é difícil mesmo, gente? Será que eu consigo? Eu que nunca plantei. Será que eu consigo? Pois, gente, vou mostrar pra vocês. É possível. É possível. Você que nunca cuidou de rosa do deserto, você ter suas rosas do deserto aí maravilhosas na sua casa. Entendeu? E eu vou mostrar pra vocês as minhas bebê. Viu? Mostrar as minhas bebê. Vocês sabem que eu tô no canal há muito pouco tempo. A minha experiência é muito pouca, mas tudo que eu tô aprendendo eu tô passando pra você também. Que é iniciante, que é igual eu. Entendeu? Tudo que eu tô fazendo. O que tá dando errado, eu tô passando. O que tá dando certo, eu tô passando. E eu vou mostrar pra vocês, entendeu? Agora, pra vocês verem a maravilha que é isso aqui. Gente, essas são as minhas bebê. Olha só. Olha a vida que isso tá, ó. Olha. Olha. Olha que maravilha, ó. Vocês tão vendo? Ó. Eu tava olhando. Eu fico aqui, ó, admirando ela, tá? Ó. Ela tá nascendo galinha. Ó. Como é gordinha, gente. Ó. Olha isso aí. Ó. São gordinhas, tá vendo? Ó. Olha quanta folha. Ela tá maravilhosa, gente. Ó. Olha o talo, ó. Tá vendo? E tem aquelas outras ali que são menorzinhas. Tá vendo, ó. Gente, a diferença dessa daqui, por incrível que pareça, pra aquela dali, tá de um mês e meio, tá? Essa aqui foi as primeiras. Porque a gente fica com medo de tá comprando semente, igual eu comprei aí outra vez. E deu errado de outro fornecedor, né? E não foi rosa do deserto, foi outra. Mas deu errado. Então, a gente fica com medo. O que que eu fiz? Eu fui e comprei 50 só, gente. Eu comprei 50. Olha só. Das primeiras que eu comprei 50. Você me pergunta, Eliana, dessas 50, nasceram quantas? E eu vou falar pra vocês, gente, que eu consegui, eu fiquei com 10, gente. Mas aí, eu comprei a semente muito baratinha. Eu comprei essa semente em torno de 60 centavos cada uma. Mas tem gente aqui que compra de 5 reais. Então, não achei que eu pedi tanto. Porque 50 semente, você comprando aí, eu sei que eu paguei 17,50, entendeu? 17,50 em 50 coisa, em 50 sementezinha, entendeu? Foi o que eu paguei. Só que tem gente aí que em 3, 4 sementes já paga isso. Então, quer dizer, se tivesse tirado 10 mudas, tipo, a 5 reais, que tem gente que tá pagando aí 5 reais na semente, 3 reais. Vamos colocar 3 reais. 3 reais. 10 seria quanto? 30 reais. Isso ela tinha que fertilizar todas as 10, né? E aqui, eu paguei ainda a metade. Na minhas contas, eu saí ganhando. Mas, Eliana, por que você só tirou 10? Gente, eu tirei 10 porque eu coloquei ali, ó. Eu coloquei ali. Aí, na semana que eu coloquei, na previsão mostrava que ia dar sol. Gente, do nada, caiu um pé d'água e baixou a temperatura. E ela foi o que aconteceu. Aí, quando começou a nascer, o que aconteceu? Minha cachorra, que ela tá até amarrada, ela começou a catar potinho por potinho. Gente, quando eu chegava, o potinho tava ali, ó, no meu portão. Ela destruía aqui. Então, eu acredito que eu perdi muito por causa disso. Porque, ó, olha só. Tá vendo? Aí, quando foi depois, eu fui e comprei mais semente. Porque eu pensei assim, deu 10, tá bom? Amanhã, quando você vender um pézinho desse... Você vendendo, gente, daqui a pouco um pézinho desse, 17,50 é o quê? Você já ganhou e já teve lucro. E eu ainda vou ter mais 9 pés, né? Então, eu falei, opa, tá bom. Aí, fui lá, gente, e comprei mais. E olha, pode ver que o sucesso foi diferente, ó. Olha só, o sucesso foi diferente, gente, ó. Olha a quantidade, ó. Já consegui melhor, gente, ó. Tá vendo? Olha só. Tá vendo? Já consegui melhor. Eu já consegui, mas eu não contei quantas que eu tenho aqui. Mas, ó, a diferença é total, né, ó. Porque essas aqui são as grandes, né? E essas aqui são as pequenininhas, ó. Se você olhar só aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Isso aqui já tem 10, ó. E lá pra frente ainda tem mais. Entendeu? Então, o sucesso foi melhor. Então, gente, é possível sim. Você que nunca fez rosa do deserto na sua casa, você é possível, você conseguir. Gente, essa aqui, eu ri muito, essa aqui. Eu fui trocar essas grandes aqui. Eu fui trocar essas. Quando eu fui trocar elas, ela tava assim, gente, ó. Na areia, ela tava assim, na areia, nascendo aqui, ó. Tava só um negocinho. Aí eu fui, peguei e coloquei ali, gente, ó. E ela tá indo. Vocês podem ver, ó, que ela é de... As outras todas são maiores que ela. E ela nasceu depois. Eu acho que voou, alguma coisa assim. Então, gente, olha só. É possível sim, você que nunca cuidou de rosa do deserto, ter a sua, ó. Olha que maravilha isso aí, ó. Na sua casa, ó. Tá vendo? Eliana, o que que você tá usando? Gente, eu só uso dois produtinhos. Se vocês quiserem que eu ensine pra vocês passo a passo, fala aí, eu quero. Só coloca aí, eu quero. Que eu vou ensinar o passo a passo de uma pessoa que começou sem experiência, sem livrinho, sem curso, sem nada, gente. Eu comecei... Vocês sabem muito bem a minha história ali no começo do vídeo. Por que que eu comecei? E olha só. Aí você me fala, isso aqui tá doente, gente? Olha, olha. Ó, as folhas disso aqui, ó. Ó, ó. Tá maravilhosa, gente. Tá maravilhosa. Tudo saudável aí, ó. Pra vocês verem, ó. Inclusive, criando galinha, tá? Porque isso aqui, ó. Isso aqui, gente, ó. Tá vendo? Isso aqui é uma galinha, tá vendo? Então, a dica de... Ó, ali, ó. Mais galinha, ó. Tá saindo mais duas, ó. Tá vendo? Mais duas galinhas. Então, a dica de hoje é essa. Se você tá com medo, não tenha não. Comece. Comece com pouco. Entendeu? E vai indo. E vai botando Deus na frente de tudo. No controle da tua vida. E vai dar tudo certo. Então, a dica de hoje é essa. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.